A tua bênção está chegando Algumas irmãs também Chega lá aquele vizinho Que lindos são altos, todo dia Porque sabe que você é crente E você está orando Jesus, queima aquele aparelho de sol Escute a notícia Deus não vai queimar aquele aparelho de sol Deus vai dar uma potência maior pra ele Ninguém diz eu recebo Deus não quer matar, Deus quer salvar Deus quer ir de pé, meu filho Pra ver o tamanho da bênção Que ele vai colocar em tuas mãos Deus quer ir vivo Pra ver o milagre que ele vai fazer Na tua vida Aí o estudante está lá A moça ia na faculdade, o menino Esse professor precisou morrer Então Jesus, vou fazer uma semana de oração Vou lá de dia, sábado E vou ficar da meia noite às três da manhã Orando pra Jesus matar esse professor Jesus não vai matar ele Olha aqui pra mim, moça Jesus não vai matar ele Não adianta nem orar Ele não vai matar Mas você vai chegar lá E quando todo mundo achar Quando ele achar Essa não passa Esse semestre não passa Deus vai agir Ele vai ter que reconhecer Que você é filho de Deus É filho de Deus Certa vez nós viajamos E o meu filho Na escola Precisou Sua vida é Deus Quem está na sua vida é Deus Quem faz acontecer é Deus No cântico de Ana Ana diz assim Deus dá vida Deus tira a vida Deus empobrece Deus enriquece Deus tira do montu E faz assentar Entre os príncipes Bendito Seja o nome O tempo de Deus é Perfeito Você pode estar chorando hoje Mas quando chegar Ai irmão Ai irmão Se eu fosse você Já enxugava essas lágrimas hoje E já começava a sorrir Colocava um sorriso bem bonito Nesses lábios E começava a dizer A vitória já está garantida A vitória já está garantida A vitória já está garantida Eu vou repetir a capa Você na hora é meu A vitória já está garantida A vitória já está garantida E quando Deus quer fazer Meu irmão, minha irmã Quando Deus quer fazer Ninguém Ninguém Impede O querer De Deus Paulo escreve A igreja em Herberto E Paulo diz assim Em Deus Está Tanto o querer Como o Efetuar Quando Deus quer Ele faz E ninguém pode Impedir Irmã Lá de Alva Não há inferno Não há demônio Que pode impedir O trabalhar de Deus Esse dia eu contei Um testemunho numa igreja Essa irmã Que passava uma grande dificuldade Na sua vida Dentro de casa Não havia mais nada Para dormir E essa irmã E essa irmã Resolveu Rua tal Rua tal Rua tal Rua tal Que está precisando de ajuda E ela é crente Ela é crente Ele disse Hoje eu vou aprontar com essa crente Ele mandou chamar Uns funcionários E disse Vai no mercado Mas compre tudo Tudo que puder Tudo que puder Deu muito dinheiro Compre tudo que puder E vai nesse endereço E entregue Para essa mulher E quando ela perguntar Quem é que mandou Você diz Foi o diabo que mandou Foi o diabo que mandou E os homens Compraram de tudo Foram na casa da irmã Bateram E disseram aqui Que está precisando De uma cesta A irmã disse Glória a Deus É aqui mesmo Abriu a porta E eles começaram a entrar Caixas, caixas, caixas Encheu a sala da irmã E eles olhavam com a irmã E a irmã disse Glória a Deus Aleluia Falava a língua Que eles não entendiam E glória a Deus Aleluia E eles se enviam Para o caminhão Voltavam com mais caixa E a mulher não perguntava Quem é que mandou Quando acabou Se as caixas E eles tinham que embora E aí mandaram Glória a Deus E aleluia Eles não entraram E senhora Não vai perguntar Quem foi que mandou Tudo isso A senhora Ela disse Não preciso saber Porque quando Deus manda Até o diabo obedece Aleluia É tempo De coisas novas Para a tua vida É tempo De coisas novas Para a sua vida A senhora A senhora A senhora A senhora Obrigado.